A Cunha Renato, CPF cancelado, 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 CPF cancel chato. Eu gosto do Coringa. Esse delegado é seu parente, é? Olha. Você sabe o que eu digo na cara, né? Eu disse, o rapaz não pode tirar férias ao Rio por ano, não. Agora, o jumento foi pro sertão tirar férias, né? Foi rever a família. Um caminhão atropelou. O avô dele, o jumento. E ele aguardava de volta. Tá bom aí? Como é? Volteu e vamos ficar. Pátria educadora. Teve em São Paulo também a reclamação. Queija de nepotismo que eu botei o delegado do seu lugar. no jurídico da emissora da RTV. Mas eu não tô dizendo agora. Mas vamos lá, vamos receber, né? Voltou com tudo. Diga, eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. A mesma doença voltou. E eu achei que esses 30 dias ele tinha se tratado. É o tratamento. O setor aqui da RTV mandou ele pro médico. Foi pagar. Tava tão bonzinho. Ele voltou! Uma assaltante. Foi morta a tia. Enquanto tentava roubar uma loja, enjou pessoa na parede. Vitor Freitas. Eu não vi piada. Eu contei alguma. Fui alguma graça. Não. É uma entidade. É, é que basta. É uma pomba girando. Vai. Vitor Freitas, vai. Pode sair, viu? Lá pra trás. Eu gosto da van. Por quê? Em setembro, toda a loja em até 10 vezes sem juros e sem entrada. Acertou, miserável. Miserável, acertou. Por que é que eu gosto da van? Dá pra fazer cartão a van pelo aplicativo. Muito bem. Miserável. Acuinha, Renato. CPF cancelado. Não se comportou? Vai pro desodorante. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF. CPF cancelado. Com sucesso. Foi toalha podre. Foi toalha podre. Foi toalha podre. Ele morreu? Morreu. Problema dele? Antes dele do que eu. Parabéns à policial. Parabéns, parabéns, parabéns. Acuinha, Renato. Foi. Ele morreu. Ele morreu. Problema dele antes dele do que eu. Ele morreu. Ele morreu. Problema dele antes dele do que eu. Ele morreu. Bora, B. Morreu. Acuinha, Renato. Ele se arrombou. Acuinha, Renato. Se arrombou. Se arrombou. Trocou tiro com a polícia. Bala bateu e voltou. Se arrombou. Se arrombou. Trocou tiro com a polícia. Bala bateu e voltou. Ele se arrombou. Se arrombou. Se arrombou. Você quer notícia boa de dar no horário desse, né? Ô, é. Ei. Acuinha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. Hoje está com a peste no CPF cancelado. Oxe, oxe, oxe. 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 CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Vara, CPF cancelado. Com sucesso. Michele, venha pra cá. Você, venha. Problema seu, venha cá. Bora, 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 bora. Bora, Michele. Vem aí o tal gay show, né? Exatamente. Tal gay show. É um podcast, né? Um podcast. É um podpeste. Diga, eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Queremos uma salva de palmas para os que estavam de férias, voltando hoje. Marchadão. Coringa. Ei, ninguém solta a mão de ninguém. Bora. Vamos lá. Cantando para terminar. Acuinha, Renato. Cancelado de um pincel. Vem o Telefama. Marcelo Zan Grande. Tão tudo em cima. Lá, Bebiana, Renato. Tem no cinquentão. Quando toca o piseiro, pode dar pra quebrar. O coroa ainda tem muita lenha pra quebrar. Não precisa de viaga pra ser homem. Se der mole, ele tome. Come ovo de cotorna, amendoim, mocotol. O coroa ainda solta, faz cabelo cipó. Ele tem carro importado, mansão e muito dinheiro. As mina vira quando ele chega no piseiro. O coroa poderia descer o seu amor. Mas só gosta de boicinha. Cuidado com o coroa, pega amor. Cancelados do piseiro. Por favor, coloca o Instagram aqui do Cancelados do Piseiro.